Bom, infelizmente, 286 casos ativos de Dengue em patrocínio. Secretário, diante dessa situação ainda preocupante da Dengue, parece que a Secretaria Municipal de Saúde tem algumas boas notícias também. Sim, nós estamos aí realmente há algum tempo fazendo alguns ciclos de fumacê no município de Patrocínio. As ações públicas de saúde voltadas ao enfrentamento das arboviroses, nós estamos realizando de forma orquestrada e com responsabilidade. Desde o começo de janeiro, agora nós adentramos o quinto ciclo, como bem disse do fumacê, as nossas agentes comunitários de saúde, os nossos agentes de endemias estão visitando todas as nossas residências. Nós precisamos da compreensão e da sensibilidade da nossa comunidade para enfrentar aí realmente e cuidar dos nossos quitais para a gente poder minimizar o impacto. Sabemos, Sanarela, que mais de 80% dos focos estão dentro das residências. Então, nós pedimos a compreensão, a sensibilidade da nossa comunidade para poder nos ajudar a somar esforço com as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Também aqui faço uma referência à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que está nos ajudando, através do nosso secretário Elton Mamazão, a enfrentar e fazer ações, como o catatreco, as limpezas dos lotes no município, isso é muito importante. Então, somando a isso, se a nossa comunidade tiver a sensibilidade, nós vamos enfrentar sem maiores impactos. Hoje nós estamos num platô, esse platô não ainda começou a queda, ele está estável nos 286 casos. Já há duas semanas, nós não temos um crescimento expressivo, então a gente acredita que com as ações que estamos desenvolvendo, desde janeiro, com o apoio da comunidade, nós vamos passar aí nos próximos 15 dias, nós vamos ter uma redução de casos ativos aqui no município de Patrocínio. Mas, por isso, peço a contribuição e a colaboração de todos, a vocês do site Patrocínio Online, da nossa comunidade, para podermos enfrentar de mãos dadas as arboviroses, que nos assolam nesse momento, não só aqui em Patrocínio, mas é uma epidemia estadual, regional, estadual e nacional.